Se você vai ter que escolher esse órgão, ou sou eu ou é aquele pá de peito Dizão São Jesus, se entrete, se entrete, se entrete, se entrete, se entrete Ela quer se entreter, 24 horas de prazer Vamos entreter, vamos entreter Ela quer que joga dentro, mas meu filho você não vai ter Vamos entreter, vamos entreter Entretenimento de verdade Vagabundas de outras cidades Doas namoradas, dois celulares Usando drogas na primeira classe Usando droga, muito bem vestido Modelos africana, piscina o umbigo Amém, fiei, fiei, relicado negro Atirei nele e ele dançoneio Ouviu rajada, então sai do meio Fodou piranhas com o peito verde Eu tô fumando headcounts e fudendo uma estrela no instagram Não posso comer piranha de jeju, eu tô no ramadão Senhor Armani hoje escolheu um par de peitos Não vai dar em porra nenhuma me fazer chanta 15 gramas no meu dente eu me sinto charles Ela com bigode na xereca igual charlinxado Eu, você e sua amiga não vai dar empate Modelos Cartier Modelos Cartier Ela quer se entreter Carga nova pra vô Vira irmão da sua E aí? Visão, visão E aí? Cretina geme baixo Eu vou te comer de lado apertando o peito E aí? Você quer fumar um zato? Eu prefiro rachixe Quando vim lá vim da Europa Se tu quiser gri gri Chapas no sertão Atiradores no Sergipe Envolvendo com piranhas que são do Flamengo Ela abrindo meu zip eu não tô entendendo Qual foi piranha? Padia você me deve um favor Alma disse o autoestima enquanto você sentava em mim Veio lá da costa do Marfé Ela vem de muito longe Se entrete com o GVB Se entrete com o GVB Senhor Armani shake ass Senhor Jesus vai te comer Carga nova entreter Vamos entreter Vamos medir Se entrete Vamos medir Se entrete Se entrete Ela quer se entrete 24 horas de prazer Vamos entreter Vamos medir Ela quer que joga dentro Mas meu filho você não vai ter Vamos entreter Vamos medir Se entrete Se entrete Vamos medir Se entrete Vamos medir Se entrete Vamos entreter Vamos medir Se entrete Se entrete Com vagabundas de outras cidades Tuas namoradas dois celulares Usamos drogas da primeira classe Carga nova entreter Carga nova Rip Gal Costa Aquele jeitão Tá ligado? Carga nova Brigadão aí rapaziadinha do seu livro aí ó Que deu oportunidade pra nós Carga nova entretenimento Aquele bicho E é isso Tamo junto Aquele bicho Aquele dia Que é um Que é um Obrigado.